Bem-vindos ao Babel, esse podcast sobre diversidade linguística. A cada episódio, uma nova língua desse nosso vasto mundo. Meu nome é Bruno Guidi e hoje eu tô aqui sozinho. Daqui a pouco a Cecília aparece aí num outro áudio. A gente teve que gravar separado porque deu tudo errado nesse episódio. Mas a gente conseguiu produzir um episódio com conteúdo fantástico. E a gente conseguiu contornar os nossos probleminhas técnicos, né? Mas vamos que vamos. Faz parte, parece que acontece com todos os podcasters. E você só vira um podcaster de verdade quando você perde parte do seu áudio. A língua de hoje é uma língua que eu aposto que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Que é a língua geral de mina. A gente vai ver exatamente do que se trata. Mas eu queria chamar atenção pra importância histórica disso. E de como essa língua não pode ser esquecida. A gente pensou em fazer esse episódio justamente por causa do mês da consciência negra. E vamos, infelizmente, acabar lançando só em dezembro. Mas fica a irrelevância do assunto. Que não passa com um mês, né? Mas fica aí a ideia desse episódio estar relacionada, sim, ao mês da consciência negra. Pra falar sobre esse assunto, a gente chamou o nosso colega Wellington. Wellington, que é um especialista nessa área. Ele tá fazendo doutorado lá na Universidade de São Paulo. E ele estuda justamente a língua geral de mina. O Wellington tá agora em Amsterdã. Aí a gente gravou à distância. E eu quero agradecer imensamente ele. Não só por ter gravado, mas como por depois que eu vi que tinha dado problema na nossa gravação. Ele regravou algumas partes pelo WhatsApp. E ficou, assim, muito bom. Ele, cara, ele deu uma aula pra gente. Duas aulas, na verdade. Depois ele deu a mesma aula de novo. Acrescentando algumas coisas. Então eu quero já deixar um abração pro Wellington. Porque o que ele fez aí não é todo mundo que faz. Então eu queria agradecer muito mesmo. Além disso, eu queria agradecer a todo mundo que tem recomendado a gente aí pelo Twitter, pelo Instagram. Tem sido muito legal essa experiência de fazer o podcast. A gente tem ainda mais um episódio esse ano. Depois a gente vai entrar num recessinho, né? Pra gente conseguir respirar um pouco. E aí, enfim, vamos falando dessas coisas mais pra frente. Então, trazendo o nosso recado de todo dia, eu queria falar do nosso Apoia-se. Que é apoia.se barra Babel Podcast. Lá você pode contribuir com a gente e ganhar alguns brindes. E esse dinheiro que você ajuda ali, isso vai pra gente pagar equipamento, pagar edição dos episódios. É muito importante pra gente. Já que é um projeto absolutamente independente e a gente quer manter assim, por enquanto, pelo menos. Além disso, a gente tá lá no Twitter e no Instagram. Você não precisa contribuir só com dinheiro. Você pode ajudar divulgando a gente. A gente tá lá no Twitter, arroba Babel Podcast. No Instagram, arroba Babel Podcast também. Além disso, a gente tem uma playlist no Spotify. Em que, ao fim de cada episódio ali, a gente meio que tenta acrescentar algumas músicas, quando a gente acha elas no Spotify, nessa nossa playlist. Então, é uma playlist que tá dando a volta ao mundo já. Muito legal. Também queria agradecer a todo mundo que já nos apoia. De novo, é importante lembrar disso. E falar que também a gente tem o nosso canal no YouTube. Demora mais pra subir, porque tem que fazer todo um processo de transformar esse arquivo de áudio numa coisa com vídeo. Isso demora, né? É processado na nuvem ali. E tem alguns probleminhas. Mas aí, enfim, eu também sou enrolado. Acontece isso também. Acho que é isso. E eu vou deixar vocês agora com a palavrinha da Cecília. E depois a gente toca pro nosso episódio. Eu espero mesmo que vocês gostem. Deem feedback. A gente tá falando aí de um negócio que eu nunca tinha visto na podosfera, nem na divulgação científica, pelo menos, por aqui. Então, eu fico muito feliz com a divulgação e com o apoio. Espero que vocês gostem. E já volto. Fala, pessoal. Aqui é a Cecília Farias. Quero dizer que esse episódio deu tudo errado pra dar tudo certo. Porque o conteúdo tá muito legal. Dizem que tem alguém aí que escreve certo por linhas tortas, né? Deve ser isso que aconteceu. Primeiro, eu quero mandar um beijo rapidão, assim, pra galera da podosfera linguística e da galera da divulgação científica, que tem feito um trabalho aí muito importante. Então, um beijo aí pras minas do Linguístico Avogar, pra galera do Língua Livre, pro Ser Linguagem, pra Debbie Cabral, da revista Rosetta, lá da Abralim, né? Da Associação Brasileira de Linguística. Pro Tiago Mota, do SciCast. E pra galera do Dragões de Garagem. Então, muito bons em divulgar ciência. E só tem gente legal, aparentemente, lá. É incrível. Além disso, eu queria, assim, mandar um abraço pro Fausto, que fez uns comentários muito pertinentes sobre o episódio sobre o Mapudungum, né? No caso, ele comentou algumas coisas que podiam ter sido mais aprofundadas, ou citadas mesmo, como o fato de que, durante o governo de frente popular do Allende, lá no Chile, foi realizada uma reforma agrária com a devolução das terras aos povos originários, assim como a raiz dos conflitos com os Mapude, também tá na invasão das suas terras pelas fábricas de celulose. E que, pra defender essas fábricas, os governos chilenos têm utilizado as leis antiterrorismo da época da ditadura. Enfim, também quero só deixar bem claro que o Wellington é a melhor pessoa do mundo. E quem não concorda comigo, tá errado. Beijo e vem pra Babel com a gente agora. Beijo e vem pra Babel com a gente agora. Oi, então, pessoal. A gente tá aqui com o Wellington Santos, nosso grande amigo. Fez graduação ali comigo. Mestrado, a gente entrou junto também, na mesma época. Aí, no doutorado, ele é mais ligeiro que eu, ele entrou seis meses antes, ou quase um ano antes, né? Enfim. É, não. Mas aí, então, a gente vai falar com o Wellington sobre um tema muito especial, específico, que a gente escolheu pra lançar agora em novembro, né? Que é também o objeto de estudo do doutorado do Wellington. E, Wellington, bem, já quero começar te agradecendo. Também fui um colega meu, né? de estudos em várias etapas. E começa falando pra gente, né? Se apresenta, né? Fale por você quem você é e de como você chegou no objeto que a gente vai falar hoje. Tá certo. Bom, acho que é boa tarde aí no Brasil, né? Depende. Boa noite. Agora é, mas vai saber, né? Sim, sim. Então, eu primeiro também agradeço muito a você, Gui, a você, Cecília, pelo convite. Fiquei muito feliz e muito honrado. Então, eu cheguei a esse objeto de estudos da Língua Geral de Minas, né? Por conta de um projeto mais geral, tentando entender o papel das línguas africanas na formação do português brasileiro. E como a gente vai ver aí ao longo do programa, essa foi uma língua geral africana falada em uma região do Brasil. Então, comecei a estudar esse documento que a gente vai tratar mais profundamente depois pra tentar mapear a participação das línguas africanas na formação do português. E como vocês já falaram, eu faço doutorado aí na Universidade de São Paulo, e agora eu estou fazendo um estágio de doutorado de São Luísse na Universidade de Anisterdã com o professor Enoch Abó, justamente pra estudar esse documento. Bem, a primeira pergunta que a gente faz é sobre onde a língua é falada. No caso aqui da Língua Geral de Minas, as perguntas são um pouco diferentes, né? É, acho que cabe mais a gente perguntar onde ela foi falada, né? E vamos começar por aí. Então, a Língua Geral de Minas, ela foi falada na região de Vila Rica de Ouro Preto, né? Que era o antigo nome da cidade de Ouro Preto, no século XVII. Não sabemos ainda se foi falada até o século XVIII, mas foi uma língua falada lá. E como a gente sabe isso, né? Porque há um documento, na verdade, dois documentos, atribuídos a um autor português chamado Antônio da Costa Peixoto, e esse cara morava lá em Vila Rica de Ouro Preto, na verdade, morava mais em um distrito próximo, né? São Bartolomeu, e ele fez dois manuais de conversação nessa língua que ele chamou de Língua Geral da Minas. O primeiro manual que ele fez é mais um glossário, né? Com as palavras, o significado em português. E no segundo manual, além do glossário, ele também inclui diálogos nessa língua e traduções para o português. Então, aí, com base nisso, nós sabemos que essa foi uma língua falada nessa região, no contexto da mineração, porque esses escravos, esses negros escravizados escravizados vinham de uma região da África onde já se fazia mineração. Então, essas línguas que eram faladas nessa região foram levadas lá para Minas Gerais. Então, é porque, assim, eu acho muito interessante a história da língua geral de Minas, porque, além de, claro, já ter um apagamento da história dos escravizados, quando a gente vai olhar para a realidade da história do Brasil, a gente esquece que as pessoas falavam, né? E sempre acha que o Brasil é um país do português superestabelecido e tal, sendo que essa foi uma imposição superlenta e complexa, né? Então, eu acho muito interessante. Era como se fosse uma língua... Porque, assim, também tem uma outra coisa da escravização, né? que ela misturava pessoas de diferentes grupos e eles não tinham, né, assim, aulas de idiomas em comum, né? Eram tratados muito mal, né? Então, é muito interessante saber, né? Era uma língua falada, então, entre escravizados? É isso? Primeiramente, acho que a questão da língua... da história linguística dos africanos no Brasil é uma questão que, às vezes, passa ao largo, assim, de pesquisas históricas, né? Historiográficas, né? E há uma boa descrição da vida dos escravos e como eles viviam, com o que eles se relacionavam, mas pouquíssimas vezes nos textos historiográficos você vê referência a que língua, né? Ou a quais línguas esses escravos usavam, né? E é uma pergunta que a linguística começou a fazer há um tempo atrás. E aí, em relação a essa outra questão que você coloca, de que havia essa prática, essa metodologia, vamos dizer assim, de misturar os escravizados, assim, considerando as suas línguas, né? De modo a... Uma narrativa que é bem frequente é que essa mistura era feita para evitar revoltas e tal. É uma coisa que parece não ter acontecido no contexto da mineração. Por quê? Como eu disse agora há pouco, esse tráfico com a costa dos escravos, a África Ocidental, que hoje corresponde aos países Gana, Pouro, Veni, começou em virtude do momento da colonização brasileira em que a mineração era a principal atividade econômica. E, como eu disse para vocês anteriormente, os africanos que viviam nessa região que foi chamada pelos colonizadores de costas dos escravos já trabalhavam com mineração na sua região, né? Tanto é que tem uma região próxima à costa dos escravos chamada Costa do Ouro, né? Onde havia esse trabalho e já era... Eles eram técnicos de mineração, né? Tanto é que se você for hoje a Ouro Preto, você vai ver visitas guiadas à Minas que ainda são conservadas técnicas de mineração desde aquela época, né? Então, o tráfico incidiu sobre essa região levando esses escravos que falavam línguas muito semelhantes em virtude da atividade econômica. Então, aí não houve a mistura que é muito alegada na historiografia, né? E um outro ponto que você coloca é essa questão de que se essa língua era falada só por escravos ou não. Aí é um ponto ainda a ser discutido mais profundamente, né? Porque o autor chama de língua geral de mina, né? E esse conceito de língua geral levanta várias questões, né? Então, por que era língua geral? Porque era língua geral falada por todos os escravos e sendo eles de origens diversas? Era língua geral porque era falada também por portugueses e brasileiros ou outras possíveis etnias que lá viviam? Era língua geral porque inicialmente a gente poderia pensar que era língua geral por conta dessas diferentes origens que mesmo que ali na costa dos escravos esses indivíduos tivessem uma unidade linguística eles de fato vinham de reinos diferentes, né? Depois a gente até pode falar melhor sobre isso. Então, essa é uma primeira hipótese. Porém, quando a gente olha os dados, né? Alguns dados mostram que talvez essa língua fosse falada por falantes que a falavam como segunda linha, né? Então, fica aí uma questão, né? Se essa língua era falada só por negros candidatos ou também por brancos é uma questão de Yagher. É uma questão de Yagher. E quando a gente pensa em língua geral, também pensa em... Vem muito uma noção de que tem outras línguas que deram base para aquela língua. Quais são as bases? Quais são as outras línguas envolvidas nesse processo? Você já disse que são próximas por conta do... Bem, que as pessoas que a falavam vinham de uma atividade comum, já tinha uma troca comum, mas quais são essas outras línguas de base? Então, Cecília, como eu disse para vocês, ela é uma gramática eminentemente B, que as línguas B são línguas da África Ocidental. O grupo B é um subgrupo das línguas 4. E essas línguas são faladas na região da Ingana, Togo, Benin, parte da Nigéria atualmente. Então, olhando mais... De maneira mais ampla, de mina são traços de gramática B. E essas línguas B existem várias modernamente faladas, como o Gum B, o Fom B, o EVB e outras mais. Então, essas seriam as línguas, né? A princípio. Porém, alguns... A gente não pode negar que Minas Gerais, no período da Minas Gerais, foi uma... Digamos, para usar um conceito da linguística de contato, foi uma ecologia de contato muito... efervescente, vamos colocar assim. Estava ficando com saudade do Mofuene. Exatamente, fiz um conceito do Mofuene. Porque, além desse grupo extremamente numeroso de africanos escravizados originários da costa, dos escravos, você tinha também, e aí, antes dessa desfeira da mineração, uma forte presença de negros falantes de banto no Brasil. E é possível, e há dados historiográficos que mostram, que negros falantes de banto, embora fossem minorias, também estavam presentes. Sem contar que o período da mineração foi também um período de grande imigração de portugueses para o Brasil. Além disso, esse ciclo do ouro levou muitos brasileiros, porque já havia brasileiros nesse período do Brasil, da história do Brasil. Então, essa questão da mineração levou muitos brasileiros também, falantes de português, para a região. Então, havia ali um caldeirão linguístico, que aí ia precisar olhar os dados para tentar mapear as possíveis influências que essas línguas podem ter tido. No geral, eu diria para você que é uma gramática B. Tem vários traços muito característicos das línguas B que são vistos na língua geral de língua. Porém, há também alguns traços que evidenciam ou sugerem, melhor dizendo, a participação de línguas de outras matrizes. Talvez o próprio português. Qual a classificação de família, tronco, essas coisas do grupo B? Sabe essas árvores que a gente, às vezes, pira e fica fazendo de árvore genealógica? Exato. As línguas B, como eu disse, elas são um subgrupo, o B é um subgrupo das línguas Kwa, que pertence ao tronco das línguas africanas. E dentro do Nigério Congolês, esse grande tronco, há a família Kwa. Dentro da família Kwa, você tem, por exemplo, uma língua que também foi muito presente no Brasil, que é uma língua da Nigéria, que agora eu estou esquecendo o nome. Língua da Nigéria? Yorubá. Yorubá ou Ipó? Isso, Yorubá. Dentro do Kwa, você tem o Yorubá, por exemplo, que não é B, entendeu? Mas compartilha, essas línguas Kwa compartilham muitos traços entre si, né? Por isso fazem parte da família. E aí, dentro do Kwa, você tem esse subgrupo, que é o B. Então, é mais ou menos esse, digamos assim, é mais ou menos essa a genealogia. Genealogia. É, eu não sei se... Não, perfeito. É o tronco correto. Acho que é isso aí, né? O Thomas Tingle vai me matar, se ele... Não, acho legal, Elton. E só, acho que uma última coisa que ficou aqui na minha cabeça sobre história, se a gente tem algum tipo de registro para tentar entender por que que desapareceu, né? Por que que acabou a língua geral de mina. Eu acho, assim, essa questão é extremamente interessante e é uma questão que está no meu horizonte, assim, de pesquisa. O Bruno, mais ou menos, perguntou qual vai ser a conclusão do seu doutorado, é isso? É, uma das, né? Eu não sei se essa pergunta tem uma resposta cabal, assim, se eu posso encontrar um documento e dizer, ah, aqui está a resposta para isso. A certidão de óbito. Isso, a certidão de óbito das línguas, da língua de mina. É claro que, né, tem várias, por exemplo, quando você vai falar em morte de língua, por exemplo, quando você pega a língua geral paulista, né? E aí você tem uma forte tendência em parte da literatura de dizer que foi a reforma com balina que proibiu o uso e tal, tal, tal. Mas a gente sabe que as línguas não funcionam muito assim, né? A língua não acaba por decreto, não acaba porque alguém, algum mandatário foi lá e proibiu que se falasse, né? O Mufuene, ele tem uma reflexão muito interessante para isso, que é assim, uma língua, a vitalidade de uma língua depende de todo o contexto social, socioeconômico que propicia o seu uso. E aí a minha interpretação vai um pouco nessa linha. Por quê? É claro, pelo documento, pelos diálogos que há nele, que essa língua era uma língua da sociedade mineração. Há ali um grande detalhamento, há ali um grande detalhamento acerca da vida social daquele local. Então, lá, quando você vai à venda, o que você fala? Quando você vai à casa de mulher, por exemplo, porque eles falavam que era o procíbulo, né? Com o que acontece lá, o que acontece na relação entre senhor e escravo. Então, me parece que aquele era o contexto de uso dessa língua. E aí, historicamente, a gente sabe também que essa empresa mineradora, ela é, em si, uma atividade de caráter efêmero, porque é um tipo de empreendimento econômico que você... que é limitado. Você minera, 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 acaba, né? É claro, a disponibilidade desse tipo de recurso, né? Mas não foi o que aconteceu em Minas Gerais, né? Nessa época em que eles mineravam muito o chamado ouro de aluvião, que era o mais exposto, né? E depois eles não tinham técnicas muito apuradas para continuar a mineração que estava mais escondida, né? Do... 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 E aí, essa atividade, ela durou, assim, em termos históricos, né? Muito pouco tempo. E aí, quando você tem o declínio da atividade de minerador, o que é que acontece? Você tem um fluxo de saída, assim como o período áureo da mineração fez com que houvesse muita migração para a Minas Gerais, o declínio é fuga dessa região, né? E, sobretudo, para São Paulo e Rio de Janeiro. E aí, o que me parece é que, ao sair desse contexto da mineração, esses indivíduos que eram falantes dessa língua acabaram encontrando um contexto em que eles precisavam usar o português. Porque aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde havia um comércio muito grande, eu acredito que eles precisavam usar o português para garantir a sua sobre-econômica sócio-histórica. E, assim, aconteceu mesmo em Minas Gerais com esse declínio da empresa minerador e nos outros locais para onde eles migraram. Então, assim, é claro que eu estou falando tudo isso de maneira até um tanto especulativa, com base nas leituras que eu tenho feito, mas é uma pergunta difícil de responder. Não tem, como a Cecília brincou, o atestado de óbito e ainda eu acho que é um tema que demanda ainda mais estudos para a gente conseguir dar uma resposta um pouco mais acurada, entendeu? Nossa, mas é muito interessante pensar que a língua morre junto, mais ou menos junto com a sociedade em que ela existia, né? Ela é... A sociedade vai se desmantelando por causa da mudança do ciclo econômico, né? E tudo que isso implica. Exato. Muito interessante, E esse ponto que você falou também de você não acabar com uma língua por decreto, né? Então, a gente tem no mundo todo muitos exemplos de proibição de língua que influenciou, claro, na produção de coisas naquela língua e tudo mais, mas você não mata uma língua dessa forma, né? Por outros meios. assim como você também não cria, né? Isso. Porque eu acho importante até para quem trabalha com as indígenas, que é o seguinte, muitas vezes há trabalhos em línguas indígenas, africanas, que se preocupam em construir gramáticas naquela língua, materiais didáticos, mas o Muflame vai no ponto e chega a dizer que talvez esse tipo de trabalho não seja tão suficiente se não há um sistema socioeconômico, sabe? Atividades econômicas que dependam do... Se não há uma vida social de fato que demanda o uso daquela língua, entende? Claro, perfeita. Perfeita colocação. Então, acho que com isso a gente encerra a parte de história. Então, Wellington, voltando agora um pouco para as línguas do subgrupo B, como que está o status delas hoje? Onde elas são faladas? Pode dar um panoraminha para a gente? Sim, sim. Então, são línguas faladas sobretudo em Gana, Togo, Benin, parte da Nigéria. A gente sabe que é difícil delimitar as unidades geográficas onde essas línguas são faladas porque a divisão da África foi feita de maneira artificial. Havia ali reinos, grupos que acabaram sendo separados arbitrariamente. Mas são línguas faladas nesses países que eu mencionei para vocês e são línguas faladas em ex-colônias. E aí sempre há a convivência com a língua do antigo colonizador. Mas essas línguas do que eu tenho lido, elas têm contrato um certo nível de estandardização, de padronização. Então, você tem educação primária, secundária sendo realizada algumas dessas línguas como o Fombe, que é uma língua do Benin, o Gombe também, que é uma língua falada no Benin. Você tem literatura nessas línguas, você tem traduções da Bíblia, por exemplo, você tem programas de rádio, você tem programas de TV. Então, essas línguas, você tem música, por exemplo, como a gente vai indicar aí depois. Então, você tem, a gente tem essas línguas convivendo com a língua do colonizador, mas também encontrando-se o nível de padronização. O que é interessante é que, assim, essas línguas, elas são, esses países, Angola, assim, né, Gana, Tocubilí, são nações modernamente construídas sobre antigos reinos autônomos. Então, você tem grupos que pertencem a línguas diferentes, então, muitas vezes, eles se referem, tem um texto muito interessante de uma autora do Cio, né, que foi fazer um estudo dialetológico dessas línguas, e ela fala uma coisa muito interessante que esses falantes, quando você pergunta para eles a língua, eles geralmente falam o nome de uma língua, um nome mais, digamos assim, da chuva. Por exemplo, Fon, eu falo Fon, eu falo Gum, eu falo Evê, mas, se você continua conversando, ele vai falar um nome mais particular, um nome mais dialetal, digamos assim, porque essas línguas, mesmo que elas tenham praticamente a estrutura comum, né, a todas elas, você vai ter nomes diferentes a depender de qual é a identificação histórica daquele grupo, né, porque determinados grupos vão se ver como descendentes de tal reino, do reino X, determinados grupos se ver como descendentes do reino híptico e assim por diante. Música É, muito interessante. Vamos passar, então, para o áudio? Vamos. Então, vamos passar para o... Wellington. Oi. A gente sempre pede para trazer... A gente sempre apresenta aqui alguém falando na língua do dia. E apresenta para a gente o que você trouxe aqui para os nossos ouvintes ouvirem. Sim. Então, eu trouxe para você um vídeo do meu orientador aqui, que é um falante nativo de Gumbi, que é uma língua falada no Benin, ali da região de Porto Novo, ou Porto Novo, como eu acho que eles falam mais. E nesse áudio, é um curso, é o áudio de um curso, esse vídeo é um vídeo de um curso que foi feito, preparado na Universidade de Leipzig da Holanda. E nesse vídeo, o professor, que está junto com o professor Inok Abó, faz, pede para ele, descreve para ele uma situação em inglês e pede para ele dizer como essa situação, como o falante falaria algumas coisas nesse contexto. Então, por exemplo, tem aí um contexto em que o falante de Gumbi vai a um restaurante com um amigo e ele pagaria a conta, de acordo com o convidado previamente com um amigo. Porém, esse falante esquece a carteira, e aí ele tem que falar para o amigo. Não é só o pessoal, não, mas ele tem que falar para o amigo. Como fala golpe em Gumbi? Ah, eu não sei. Clássico. Tem que ver com a boa avó. Mas assim, então aí ele tem que falar como que ele argumentaria para o amigo, falando aí para o amigo que ele troca a carteira. Então, o primeiro cenário é que você vai para um restaurante com um amigo e você era suposto a ser a pessoa que ia pagar, mas você esqueceu o seu dinheiro. O que você diz para o amigo? Ok, mas o amigo que ele tem que falar é que ele tem que falar e que ele tem que falar e que ele tem que falar. E como pode o amigo que ele responde a isso? Porque ele tem que falar e que ele tem que falar. Ok, o segundo cenário. Your best friend is getting married and that's a few weeks from now but you will need to take a day off for that in order to attend. You go to your boss to ask for this day off. What would you say? Ok, and now suppose your boss doesn't want to give you this day off. What would he say? and what could your neighbor respond to that? and what could your neighbor respond to that? Ok, thank you. Agora, a gente vai falar sobre características específicas dessa língua. O que tem de específico que chama a atenção que você destacaria? Agora é a hora dos linguistas brilharem. Bom, gente, essas línguas têm muitas características interessantes diferentes de línguas como o português, afinal de contas línguas é uma língua, são línguas, as línguas B são línguas não endoeuropeias, e aí eu vou tentar dar algumas para vocês, assim. A primeira de todas que eu acho que salta aos olhos das pessoas que ouvem línguas B é que elas são línguas tonais, então, diferentemente de línguas como a nossa, língua materna, essas línguas fazem distinção entre lexemas, entre palavras, a partir da modulação do tom. Se a palavra tem um tom alto, ela significa uma coisa, se ela tem um tom baixo, ela significa outra coisa. Então, eu vou dar um exemplo aqui tentando reproduzir o tom, não serei bem sucedido, certamente, mas vamos tentar. Temos aqui, por exemplo, uma palavra como ninho, com o tom alto significa ser bom, é um verbo adjetivo, que também é uma outra característica interessante. E no polo oposto, eu tenho uma palavra como ninho, tentei aqui reproduzir um tom baixo, ninho, seria ser podre. Então, vocês veem que eu tenho oposição entre duas palavras, que significam coisas totalmente diferentes, e a única distinção entre as duas línguas é o tom alto e o tom baixo. Uma outra coisa interessante é que essas línguas são línguas isolantes. O que significa isso? São línguas que dão uma definição bem geral e bem característica da literatura, que é assim, são línguas que cada palavra, vamos colocar assim, corresponde a um morfema, a uma forma com o significado. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque agora eu estou estudando a questão do sintagma nominal e eu tenho que fazer um esforço muito grande para introjetar essa distinção, né? Porque, por exemplo, se a gente tem um sintagma nominal, um sintagma determinante, como queira, no português, como as maçãs, você tem o quê? Você tem o núcleo, o nominal, maçã, aí no caso está no plural, e tal, e você tem o artigo A, que é o determinante, e você tem um morfeminha ali, um afixo, o S, o S, que é um afixo na nossa língua, que é uma língua flexional, para dar a noção de plural ali para aquele artigo. Nessas línguas, o que ocorre? Você tem uma palavra separada para cada noção gramatical como essa. Então, você tem o núcleo e você tem o nome, aí depois do nome, que essas línguas, é importante dizer que a ordem é o determinante vem após o nome, todos os modificadores nominais vêm após ele, que é um pouco diferente do português, por exemplo, que o determinante veio antes do nome, mas o que acontece? Você tem o núcleo, esse nome, aí você tem um marcador de número, uma palavra com somente vogal para marcar número, aí você tem uma outra palavra com somente vogal para marcar especificidade, aí você tem uma outra palavra para marcar outras coisas ali que estão dentro do sintagma nominal, então, isso é interessante porque aí você vê quando o sintagma nominal ou o sintagma de determinante é completo, digamos assim, você vê um mundo assim de palavrinhas com somente vogal para dar todo esse sintagma nominal. um outro ponto interessante dessas línguas são as estruturas de serialização verbal, que são estruturas em que você vê a combinação de dois ou mais verbos e é interessante que nessa combinação de dois ou mais verbos você não tem nenhum elemento de coordenação e você vê que o significado mostra que esses verbos fazem parte de uma série de um grupo de verbos ali para dar um significado de... aí isso é discutível na literatura, mas um significado de evento único, né? Então, por exemplo, vou aqui dar uma sentença sem falar os tons, tá? Porque eu não sei. Então, você tem fazendo uma glosa aqui oral, né? Setu, que é um nome próprio, pegar, tô falando aqui os verbos sem inflexão, porque é assim que é na língua, né? Setu, né? Pegar, pau, ou, que, como eu disse para vocês, o determinante vem após o nome, setu, pegar, pau, ou, bater, coiô. Então, vocês viram aí na minha glosa oral que não tem nenhum elemento de coordenação entre esses dois verbos, pegar e bater. Então, literalmente, o que que você tem nessa sentença? Setu, pegar, o pau, bater, coiô, né? Mas, o significado dessa sentença é setu, bateu no coiô com o pau. Então, vocês veem que esses dois verbos estão aí na estrutura e significam coisa, dão uma leitura de evento único e é uma característica muito frequente na língua. Você tem muitas estruturas de serialização verbal e aí tem uma, toda uma discussão na literatura a respeito dessas estruturas e como que a gente pode, como essas estruturas são derivadas, como você explica, se elas têm uma leitura de evento único, se elas compartilham objeto, aí é uma discussão teórica bastante complicada que não vale a pena a gente entrar. Uma outra coisa interessante nessas línguas é o caso dos verbos de complemento inerente, que é uma coisa que eu estou estudando um pouquinho nesses últimos tempos e é muito como que acontece essa questão. São verbos que tomam um complemento, obrigatoriamente tem que vir com um complemento, mas assim, quando você vê esse complemento inerente e o significado que essa construção vai ter no final, é muito complicado do ponto de vista do significado conseguir mapear de onde vem esse significado, qual que é a contribuição de cada palavra para o significado, e tem toda uma discussão dentro da sintaxe de como essas coisas são derivadas, porque você vai ter uma discussão de como se o complemento e o verbo tem uma independência em relação ao outro e assim por diante, mas também tem uma discussão do ponto de vista da semântica, composicional e assim, que não entra aqui no nosso tópico do podcast, né? Mas então, eu vou dar um exemplo alguns exemplos sobre vocês com o verbo do, que é comer. Esse verbo do, ele pode ser usado como um verbo lexical comum, né? Então, por exemplo, se eu falo eu comi maçã, eu posso falar eu do maçã, vamos colocar assim. Porém, esse verbo, ele pode ser utilizado nas construções de complemento inerente. Então, por exemplo, se eu quero dizer que eu tenho muitas dívidas, não posso ir lá naquela cidade porque eu estou devendo lá, eu falo do arroz, é do comer, arroz é débito, então, quando eu falo que eu do arroz, quer dizer que eu estou endividado. Se eu falo, por exemplo, do adi, que é veneno, adi é veneno, então, literalmente, é comer veneno, quer dizer que eu estou bravo, entendeu? Se eu falo Wellington, do unha, que é vergonha, Cecília, por exemplo, Wellington, do unha, Cecília, quer dizer que eu comi vergonha Cecília, né? Essa é a significada literal, mas o significado de fato disso é Wellington fez a Cecília ficar envergonhada, entendeu? Então, a gente tem uma série de verbos que se comportam dessa maneira, que podem se comportar também como verbos lexcais, então, mas é muito produtivo esse tipo de estrutura e é uma grande discussão aí na literatura sobre as línguas B e o mais interessante é que a Língua Geral de Mila, que é o documento que eu estudo, tem muitos dados, quer dizer, não vou colocar muitos porque não é um documento tão grande, né? Mas tem dados que me permitem, né, ver que esses comportamentos típicos da sintaxe B estavam presentes também nessa língua falada em Minas Gerais. E um ponto interessante para a minha pesquisa de um modo geral é entender como essas falantes que, né, aqueles falantes que estavam lá em Minas Gerais e talvez em outros lugares do Brasil falando essa língua com um sistema totalmente diferente do português, como eles adquiriram português como segunda língua, qual foi o mapeamento de uma gramática a outra, sabe? É nesse ponto do mapeamento de uma gramática a outra que se encontra, né, o interesse do contato linguístico e dos impactos disso na formação do português brasileiro, por exemplo. Música Vamos passar para a sessão seguinte, então, que a gente vai para aprender se você tem algum material sobre essa língua ou mesmo, assim, eu acho que eu incluiria especificamente para a língua geral de Minas, como saber mais sobre a língua geral de Minas, quais são os materiais que existem, sabe? Porque mesmo eu, assim, que, pô, estou na linguística e há um bom tempo, eu fiquei aprendendo, eu aprendi sobre a língua geral de Minas muito recentemente e é uma coisa, assim, fascinante, né? Sim, sim. Então, tem alguns trabalhos, diríamos, assim, clássicos sobre a língua geral de Minas, que eu acho que valeria a pena consultar. Um deles é o trabalho da professora Ieda Pessoa de Castro, que é uma professora da Bahia, é uma grande especialista em línguas africanas e ela fez um livro em 2002, ela publicou esse livro, que é A Língua Minas de Reggio do Brasil, em que ela faz um, ela, primeiro, ela coloca esse material em anexo, ela faz uma edição com todo o vocabulário, com o significado das palavras, porque no manuscrito, no manuscrito, não, no material, esse é complicado, esse texto, ela mostra a permanência dessas, de palavras, das línguas desse grupo no vocabulário litúrgico de línguas africanas, de religiões afro-brasileiras, né, e, inclusive, ela tem um outro livro também sobre isso, eu não vou me recordar agora o título, mas só vocês buscarem e a educação de Castro vocês vão ver, e, além disso, ela faz um estudo, digamos assim, um estudo desses povos, quem eram eles, ela faz um estudo mostrando a área temática dos diálogos, então é muito interessante, então recomendo a leitura da Ieda. Tem também um texto fantástico que eu conheci também há pouco tempo, que é de um antropólogo, falando que conseguiu escarafunchar várias coisas sobre a vida do Costa Peixoto, que é o autor do manuscrito da língua de mina, e aí, assim, ajuda a explicar várias coisas, como o contato dele com os negros falantes de língua geral. Tem um outro trabalho também, mas qual é o nome do autor desse, não peguei, é Fernanda Araújo. Então, passa o link para a gente, se você tiver, que a gente já coloca na descrição do episódio também. Exatamente, então vou passar para vocês um outro material que eu indicaria seria o próprio manuscrito. Soltem-man para falar manuscrito, mas não é manuscrito. Então, como dica de materiais bibliográficos para as pessoas que se interessarem estudar um pouco mais essa história, eu recomendo primeiramente o próprio Manual do Costa Peixoto, obra nova de língua geral de Minas, que é um documento público que está no site da Biblioteca Pública de Lisboa. Eu mandei o link para o Babel, para vocês colocarem aí no site do Babel. e o documento que está lá pode ser legível, ele foi preparado, foi editado no início, na primeira metade do século XX, então ele está bem legível, ele está no site, pode baixar e dá para ver as sentenças, as palavras ali na Língua Geral de Minas e as traduções para o português e é bem interessante para quem quiser ter o contato direto com o documento. Também nesse site da Biblioteca Pública de Lisboa há também o primeiro estudo filológico que foi feito sobre a Língua Geral de Minas, que foi na ocasião da preparação da edição do manuscrito, um filólogo português que o Edmundo Correa Lopes fez um apanhado geral do que poderia ser encontrado ali no documento e tal. É um documento que, assim, é um texto em relação ao qual eu tenho algumas ressalvas, algumas ressalvas teóricas, até porque o meu trabalho tem ido na direção de argumentar que algumas coisas que ele fala nesse texto, nesse artigo, não são muito corretas, vamos colocar assim, porém, eu acho que é importante, por ser o primeiro texto de um português falando sobre a estrutura da língua, sobre os propósitos do Antônio da Costa Peixoto ao publicar esse manual, então, eu acho bem interessante. Uma das coisas, por exemplo, que o Edmundo Correia Lopes fala, é que não teria ali elementos da sintaxe da língua que ele chama de Evoé, ele tenta identificar a língua Evoé, ali no documento do Costa Peixoto, e o trabalho que a gente está fazendo aqui, mostra que não, que a sintaxe B, vamos colocar assim, está bem viva ali na língua geral de Mina. Aí, eu também indico, vivamente, como diz a Evane Viotti, eu recomendo a leitura do trabalho A Língua Mina Gege no Brasil, da linguista Ieda Pessoa de Castro, uma linguista muito importante, africanista do Brasil, da Bahia, que foi uma pioneira nesses estudos sobre a língua geral de Mina, e publicou já alguns textos, alguns artigos, mas nesse livro A Língua Mina Gege no Brasil, ela traz um estudo do vocabulário, ela faz uma organização temática do vocabulário, que é bastante interessante, porque você consegue, a partir da organização dela, identificar quais foram os temas tratados no vocabulário, e isso é muito interessante, porque ajuda a dirimir algumas generalizações, algumas falsas generalizações, de que o vocabulário do Carlos Pessoa era um vocabulário voltado para a ordem escravista, só do ponto de vista do senhor e tal, que é uma discussão também na literatura historiográfica, sobre o documento, na literatura antropológica, sociológica, sobre o documento, e o que a Ieda mostra é que, além da questão escravista, você tinha ali informações sobre cuidados do corpo, sexualidade, alimentação, coisas outras que não o sistema de trabalho, o sistema de escravo senhor e tal, que ajuda a levantar outras questões, colocam outras pulgas atrás da orelha em relação a esse documento. A Ieda também faz uma comparação da gramática do Costa Peixoto, da gramática da língua descrita pelo Costa Peixoto, ela compara a estrutura do Fon B, que é uma língua bem moderna, é um estudo que é aberto a críticas, a questionamentos e tal, mas é um estudo interessante importante e importante, recomendo o livro dela. Tem muitos outros textos, tem também o texto de um antropólogo chamado Fernando Araújo, que faz um estudo sobre a figura do Antônio Costa Peixoto, que foi o autor do manual, tenta descrevê-lo ali, é interessante o texto dele, que ele descreve o Costa Peixoto como um antropólogo à frente do seu tempo dentro do contexto dos povos minas no Brasil, é muito interessante, abre muitas discussões, ele foi, de acordo com aquilo que ele informa no texto dele, ele foi a arquivos, buscar, arquivos tanto no Brasil quanto em Portugal, para buscar informações sobre o Costa Peixoto, sobre quem ele era, qual era o trabalho dele lá como juiz de Vintena em Minas Gerais, e isso é muito interessante, porque ajuda também a dirimir muitos cenões, muitas questões sobre o documento que ainda pairavam em alguns pontos da literatura. Tem outros textos, dicionários, que eu posso depois passar para aqueles interessados, tanto passar via Babel ou passar também pelos meus contatos que vocês vão disponibilizar, tá bom? Perfeito, Wellington, isso que é gente séria, faz um trabalho bonito, assim. Ah, espero, né, gente, vamos ver no final. Como aprender, você chegou a levantar algum lugar para, assim, no caso, não vai ser a língua geral de Mina, né? Isso. Mas como entrar em contato com essas outras línguas do Grupo B? Então, para falar a verdade, como eu falei para vocês antes, esse é um tema que eu comecei a pensar quando vocês me pediram, né? Porque a gente fica tão concentrado na pesquisa histórica, na pesquisa da estrutura tecnológica, e essa questão não se coloca. Mas aí, assim, é interessante porque, do que eu li, os institutos nacionais de línguas nos países têm fomentado muito o estudo delas. Então, eu acho que o busca no site dos institutos de línguas, tanto do Benin, Gana, Toco, pode ajudar a encontrar elementos para começar a estudar essas línguas. Tem um curso de Gumbê, eu acho que bem básico, que está no Coursera, que foi feito pela Universidade de Leitem, né? E, também, na internet, eu encontrei alguns sites que têm alguns aplicativos, na verdade, que têm lições básicas, por exemplo, de fom, de EV. Então, acho que fom é uma língua que tem mais material, assim, para estudo, para aprendizado, né? Então, acho que é uma língua que está mais fácil de pertenir. Uma questão interessante é que, assim, me parece, isso, eu vi num evento que foi na USP no ano passado, que, nas comunidades de religiões afro-terreiras, nas comunidades de terreiro, eles aprendem fom. eles aprendem, os pais de santo, mães de santo, sabem o fom, e eu não sei, eu acho que eles têm livros, têm materiais, eu acho que também é um canal para aprendizado dessa linha, inclusive, o professor Alex Cobinar, aí eu estava fazendo um trabalho junto a uma representante de uma religião afro-brasileira para tentar ver o quanto que a língua oral de mina corresponde ao vocabulário litúrgico que ela usa atualmente. Então, acho que é, eu diria, eu apontaria esses canais. Nossa, que da hora. E música, filme, alguma coisa assim, também, para a gente entrar em contato com a língua? Bom, pessoal, nessa parte aí das músicas, filmes e assim por diante, eu confesso que eu tive que pedir ajuda aos universitários, porque, como o meu trabalho é de natureza histórica, eu, até o momento, eu não tinha me detido sobre essas questões. E até agradeço ao Babel por ter me direcionado para buscar coisas assim. E aí, ajuda aos universitários, o que eu pedi foi ao meu orientador aqui na Universidade de Amsterdã, que é o professor Renan Alcabó, que é um falante, como eu já devo ter falado aqui, é um falante nativo de Gumbé, que é uma língua B moderna, e ele me indicou algumas músicas. Ah, falando nisso, só antes de indicar as músicas, eu esqueci de me referir a quem é a minha orientadora no Brasil, né, isso é um pecado ter tremendo, né, a professora Esmeralda Negrão, minha grande orientadora aí no Brasil, e que também é muito importante para todo esse projeto. Mas, voltando aqui à música, eu indico algumas bandas ou alguns cantores que o Abob indicou, né, primeiramente uma banda chamada Gangue Babass, que me parece assim, uma banda, eu não sei muito definir esse ritmo, mas assim, eles tocam um pouco de trompete, trombone, tuba, é uma música assim, meio dançante, muito interessante, tem até no Spotify, eu procurei, tem no Facebook, Facebook não, no YouTube, é possível ver os vídeos deles, os clipes, é muito interessante, porque eles ali tocando os seus instrumentos, cantando nas paisagens ali da região, também é muito interessante, eles cantam em Gumbê, mas o interessante é que os ouvintes mais atentos, confesso que às vezes não é possível perceber, porque é difícil saber onde já começa uma língua e terminar a outra, mas você tem muito code switching nessas manifestações culturais, então a pessoa, por exemplo, está cantando em Gumbê, depois ela canta algumas frases em francês, aí canta algumas outras frases em outra língua B, porque a gente tem que entender que o continente africano é um continente multilingue, as pessoas falam muitas línguas, até a professora Margarida Peter, que foi nossa professora de linguística não-europeia, aí na USP, ela falava que na África geralmente todo falante fala pelo menos de três a quatro línguas, pelo menos três ou quatro línguas, quando não fala mais que isso, então é interessante ver esse code switching aí nas músicas, tem também o Sagbohan Danielo, que canta em Fumbê, o Alokê, que canta em Gumbê, que são bandas que o meu professor aqui me indicou e também foi importante para mim porque agora eu tenho novas músicas para ouvir, né? Muito legal, eu vou aproveitar e eu vou indicar três coisas também, que eu acho que são pertinentes, não ao tema específico da Língua Geral de Mina, porque enfim, aí eu até seria tentando me meter numa área que eu não conheço muito, mas pensando assim na história, na história dos negros escravizados no Brasil, na história da resistência dessa população, eu vou indicar três coisinhas, uma são os quadrinhos do Marcelo de Salete, ele recentemente ganhou um prêmio Will Eisner, que é um prêmio de muita relevância, ganhou acho que ano passado no mundo dos quadrinhos e ele é historiador brasileiro e ele fez duas obras, uma que chama Combé, que é uma história sobre resistência e a outra que chama Angola Djanga, que é justamente sobre palmares e assim, o estilo dele é muito legal, as obras são muito boas, ele é historiador, então é realmente uma qualidade muito boa e ainda mantendo assim, falando de um outro tipo de fonte, mas que também aparece em Marcelo de Salete em um determinado momento, aquela série que a Cecília até indicou no nosso episódio de Línguas Indígenas, que é Guerras do Brasil, o episódio 2 é específico sobre palmares e o Marcelo de Salete aparece falando como historiador, enfim, é uma história que a gente precisa saber, precisa conhecer mais, a história de palmares, a história da resistência, que não é exatamente, é uma história diferente da história que a gente falou hoje da língua geral de mina, porque é mais voltada ali no Nordeste, entre Alagoas e Pernambuco, uma época um pouco anterior, mas que dura por muito tempo e é uma história impressionante. E por fim, a última indicação, a Lilia Schwarz, ela escreveu junto com a Heloisa Starlin, elas escreveram Brasil, uma biografia. O livro é uma toleba de sei lá quantas mil páginas, é grande, mas tem um capítulo, acho que o capítulo 2 ou 3 é o capítulo sobre escravidão e eu recomendo esse capítulo, porque o que elas fizeram ali é um trabalho, um serviço de divulgação científica, assim, monstruoso, e aí escreveram um texto super atraente, super, assim, fluido na leitura, que traz basicamente a ponta de lança da pesquisa em história no Brasil para a gente, em história, antropologia, sociologia, é muito bom. E o capítulo sobre escravidão, assim, eu não tenho muito o que falar, assim, porque em determinado momento tira até o chão debaixo do seu pé, você vê como que as coisas, o tamanho do desastre humanitário que foi aquilo e como a resistência foi maravilhosa ao mesmo tempo, foi impressionante, assim. Então, eu deixo essas três recomendações que não estão necessariamente relacionadas ao tópico, mas que tratam do mesmo panorama geral. Aí eu queria aproveitar e falar uma coisa, que a gente em alguns momentos ficou falando aqui o Mufuene, Mufuene, para quem não conhece, é o Salikoko Mufuene, ele é um linguista, ele nasceu na República Democrática do Congo e hoje em dia leciona na Universidade de Chicago, né? E ele tem todo um trabalho sobre línguas em contato, ecologia linguística, eu acho que ele contribui muito, assim, até na discussão política das línguas e de como o próprio nome que a gente dá para elas muitas vezes geralmente é por questões políticas envolvidas, né? O que é língua, o que não é, porque que certos encontros entre línguas é chamado de crioulo e outros não. Exato. Acho que vale a pena, assim, para quem quiser estudar línguas em contato, né? esses ambientes multilingües vale, assim, é fundamental ler o Mufuene. Então, só adicionando algo, assim, essas observações importantíssimas da Cecília sobre o trabalho do Mufuene, eu indicaria, né, também a fazer uma propaganda aqui, né? Eu indicaria os trabalhos também do professor Renato Cabó e também da professora Esmeralda Negrão, da professora Ivani Viotti, que é minha orientadora e orientadora da Cecília, respectivamente, que são, na verdade, orientadoras. E por que eu indico esses trabalhos? Porque todos esses três autores vão colocar, sim, partem de uma perspectiva Mufuênica de compreensão da mudança linguística, da criação linguística. E o interessante desses trabalhos é que eles tentam, eles fazem, né, uma interpretação e uma concretização desse modelo do ponto de vista sintático, né? Como isso acontece na sintaxe, né? Como toda essa visão teórica do Mufuene, sobre evolução das línguas, competição e seleção de traços linguísticos, né? Como isso se dá na sintaxe, né? E como se se dá na sintaxe de línguas como o português brasileiro, como se se dá na sintaxe de línguas como o crioulo, os crioulos do Suriname, e assim por diante. Então, eu acho muito interessante, principalmente para os linguistas, a leitura de trabalhos como esses. Antes de tudo, a gente vai te agradecer muitíssimo. A gente aprendeu um monte com você hoje. Foi muito legal. Já te deixo um beijo e não vejo a hora de você voltar. Quer dizer, seja feliz aí, mas quando você voltar também vai ser bem legal a gente se ver aqui. Bom, Cecília e Guidi, eu agradeço muito, muitíssimo, né? Essa oportunidade de poder falar com vocês aí no Babel, matar um pouquinho as saudades do Brasil, da USP, da linguística, do pessoal daí, por meio dessa conversa, que foi muito interessante. Então, agradeço muito. E também estou sendo feliz aqui, né? Com o meu, com o andamento da minha pesquisa, mas também creio que ficaremos muito feliz aí quando reencontrar todo o pessoal. Agradeço, então, de fato, a oportunidade de falar. É muito legal poder compartilhar a nossa pesquisa, assim, tentar instigar as pessoas, né? A estudar um pouco mais línguas africanas, contato linguístico. Eu acho que isso é uma coisa que eu quero fazer, né? Pretendo fazer isso quando eu for professor. Espero ser professor, e estou à disposição das pessoas que queiram tirar dúvidas, se alguma coisa não ficou clara na minha explicação aqui ou se querem mais detalhes e tal, podem entrar em contato comigo, né? Pelos canais e-mail, Facebook, essas coisas. Ficarei muito feliz em esclarecer, em debater pessoas que têm uma visão diferente também de todo esse processo, podem entrar em contato comigo, porque eu adoro conversar sobre essas coisas, tá bom? Com certeza, Maritão. Muito obrigado mesmo, acho que, assim, é muito, o tema é muito interessante, o que você manja do tema é muita coisa, assim, e vai ser, eu fico muito feliz que você tenha topado para a gente espalhar um pouco a palavra aí, para as pessoas saberem um pouco mais sobre a língua geral de mina, parte da nossa história que tem que ser mais reconhecida. Sim. E o Wellington, faz o radialista e anuncia a música para a gente. Bom, então, antes que eu seja expulso aqui do prédio da faculdade, que já está fechando, já vimos o sinal aí, eu deixo com vocês a banda Gangbear Barras com a música Remonhoho, divirtam-se. Obrigado, gente. Abraço, querido, tchau. Valeu, Wellington, brigadão, viu? De nada. Remonhoho, remonhoho, táxi me va, lungo, numbo, remonhoho, Emonhoho, emonhoho, táxi me va, nungbo, numbo, emonhoho, 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 táxi me va, numbo, numbo, emonhoho, emonhoho, táxi me va, numbo, numbo, emonhoho. Eh, najename, eh, noho, toakbajiwea, Ymonhoho, damadje, che, che, naje, do, 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 Amém, amém, amém. 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 Amém.